SEÇÃO 2 TRANSPORTE E TRÂNSITO Artigo 271. Os sistemas e os meios de transporte subordinar-se a uma preservação da vida humana, a segurança e conforto dos cidadãos, a defesa da ecologia e do patrimônio arquitetônico e paisagístico, e a S diretrizes do uso do solo. Artigo 272. O município poderá colaborar com o DETRAN na sinalização das vias públicas, visando manter a disciplina e segurança do trânsito. Artigo 273. A lei municipal, com observância dos princípios da legislação específica, regulamentará o transporte escolar a ser executado por veículos tipo furgão e micro-ônibus. Artigo 274. O transporte coletivo de passageiros é o serviço essencial, sendo de responsabilidade do município, o planejamento e a operação ou concessão dos ônibus municipais e outras formas vinculadas ao município. Artigo 275. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre Inciso I. O regime das empresas concessionárias e permissionárias dos serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão e da permissão. Inciso II. Os direitos dos usuários. Inciso III. A política tarifária, que deverá contemplar sistemática, que assegure a cobertura dos custos de transporte oferecido em regime de eficiência, o equilíbrio econômico-financeiro da execução do serviço, a justa remuneração do capital investido na prestação do serviço, a revisão periódica das tarifas, e o controle permanente das informações necessárias aos cálculos respectivos. Inciso IV. A obrigação de manter serviço adequado. Artigo 276. Compete ao município. Inciso I. Planejar, organizar, controlar e fiscalizar o serviço de transporte coletivo de passageiros, que tem caráter essencial, prestando diretamente, ou sob regime de concessão ou permissão. Inciso II. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos, planejando e implantando faixas seletivas para o trânsito de veículos de transporte coletivo de passageiros, ambulâncias e táxis. Inciso III. Dispor sobre o regime de carga e descarga de mercadorias nos logradouros públicos, fixando horários e locais adequados à sua realização, e punindo os eventuais descumprimentos. Inciso IV. Fixar os locais de estacionamento dos veículos de transporte de mercadorias e passageiros, incluídos os táxis. Inciso V. Sinalizar as vias urbanas e estradas municipais, regulamentando e fiscalizando sua utilização. Inciso VI. Legislar sobre o sistema de transporte municipal. Inciso VII. Credenciar condutores de veículos de transporte de passageiros e taxímetros, e fiscalizar a qualidade dos serviços, impondo sanções disciplinares. Inciso VIII. Regular, licenciar, fiscalizar, conceder, permitir ou autorizar o serviço de carro de aluguel. Inciso IX. Estabelecer e implantar política de educação para segurança do trânsito. Artigo 277. O município manterá órgão especializado incumbido de planejar, com aprovação do prefeito, a execução do serviço urbano de transporte coletivo de passageiros, bem assim controlá-lo, fiscalizá-lo e rever as tarifas respectivas. Artigo 278. A localização de terminais rodoviários, incluídos os relacionados com o transporte interestadual e intermunicipal de passageiros, depende de prévia autorização do Poder Executivo. Artigo 279. O sistema viário, e os meios de transporte, subordinam-se à preservação da vida humana e à segurança e conforto dos cidadãos, à defesa da ecologia, e do patrimônio arquitetônico e paisagístico, e a S diretrizes da política urbana. Artigo 280. O sistema municipal de transporte coletivo, será efetivado de fora articulada com os sistemas de transportes federal e estadual em operação no município. Artigo 281. O exercício da atividade de guarda de veículo automotor estacionado em logradouro público municipal, a título oneroso, é privativo do município, que poderá, no entanto, delegá-lo a terceiros mediante concessão, precedida de licitação. Artigo 282. Nenhuma alteração de percurso, será autorizada a s empresas de transporte coletivo interestadual ou intermunicipal, na malha viária municipal, sem prévia autorização do município a ser concedida pelo prefeito. Artigo 283. A lei disporá sobre as condições favoráveis de acesso e circulação das gestantes, e dos deficientes físicos nos veículos empregados na execução do transporte coletivo de passageiros. Artigo 284. É garantida gratuidade dos transportes coletivos urbanos aos maiores de 65 anos, na forma do artigo 230 da Constituição da República. Artigo 285. As empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, deverão atender a s disposições sobre proteção ambiental, devendo o poder público estimular a substituição de combustíveis poluentes utilizados nos veículos de transporte coletivo, observadas, no que couber, as legislações federal e estadual. Artigo 286. Depende de lei a concessão de gratuidade para uso de serviço público prestado direta, ou indiretamente, nela devendo figurar a correspondente fonte de custeio. Artigo 287. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, estabelecer diretrizes gerais para os contratos de concessões, e para as permissões, envolvendo nelas todas as situações de extinção das delegações, a exemplo de resgate, encampação, desapropriação, bem assim o tratamento a ser dado aos bens vinculados à execução do serviço delegado. Artigo 288. As áreas contíguas a essas estradas terão, que ter tratamento específico através de disposições urbanísticas de defesas de segurança dos cidadãos, e do patrimônio paisagístico e arquitetônico do município. Artigo 289. O transporte de material inflamável, tóxico ou potencialmente perigoso ao ser humano, ou a ecologia obedecerá à norma de segurança ser expedida pelo órgão competente. Parágrafo 1º. Para a execução destas atribuições, o município poderá arrecadar multas, taxas e pedágios, no sistema viário do município. Parágrafo 2º. Nas multas e taxas, arrecadas pelo município não se incluem aquelas provenientes das condições do veículo, controle de frota, registro de licenciamento e habilitação do condutor. Artigo 290. O município poderá delegar ao Estado, através de convênio, as atribuições previstas no artigo anterior, cuja execução deverá respeitar as políticas de trânsito municipais e o plano diretor. Artigo 291. As empresas de transportes coletivos urbanos, de caráter essencial, localizadas no município, terão prioridade na concessão ou permissão, para operarem novas linhas nos limites do município. Artigo 292. É obrigatório que as empresas concessionárias de transportes coletivos municipais, disponham de local adequado ao pernoite de empregados, quando se fizer necessário. Sessão 3ª. Ciência e Tecnologia Artigo 293. O poder público promoverá e incentivará a pesquisa e a capacitação científica e tecnológica, bem como a difusão do conhecimento, visando ao progresso da ciência e ao bem-estar da população. § 1º. A pesquisa e a capacitação tecnológica voltar-se-ão, preponderantemente, para o desenvolvimento econômico e social do município. § 2º. O poder público, nos termos da lei, apoiará e estimulará as empresas que investam em pesquisa, criação de tecnologia adequada aos pais, e formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos, e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho, e que se voltem especialmente para as atividades relacionadas com o desenvolvimento de pesquisas e produção de material ou equipamento especializado para pessoas portadoras de deficiência física. Artigo 294. As políticas e tecnologias, tomarão como princípios o respeito à vida, e à saúde humana, o aproveitamento racional e não predatório dos recursos naturais, a preservação e a recuperação do meio ambiente, bem como o respeito aos valores culturais do povo. Artigo 295. As universidades e demais instituições de pesquisa sediadas no município, devem participar do processo de formulação e acompanhamento da política científica e tecnológica.